Estados Unidos, o presidente Joe Biden corre contra o tempo para chegar a um acordo com a oposição sobre o teto da dívida no país. Essa janela, assim, digamos, para resolver o problema, está se fechando e o governo tenta evitar um calote inédito. Vamos com a Mariana Gianniacomo? Vou contigo, Silvinha? Pronto, bora com o Silvinha aqui na câmera 1 até o telão para a gente poder chegar até a Mariana. Qual a estratégia, Mariana, de Joe Biden? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Negociação, Elisa. A habilidade de negociação de Biden está colocada à prova, que é uma prova de fogo para essa habilidade de negociação dele. Justo ele, né, que foi eleito com essa promessa de reconciliação, de ali ajudar, dialogar com os dois lados, com republicanos e com democratas. Por quê, Elisa? Porque a gente está falando de um risco muito sério, não só para os Estados Unidos, mas para o mercado financeiro global, tá? Se os Estados Unidos realmente, se o Congresso não conseguir, Congresso e o governo não conseguirem chegar a um acordo, e os Estados Unidos realmente derem um calote, não conseguirem honrar as obrigações financeiras, então a gente está falando de algo inédito, algo que nunca aconteceu na história do país e que seria catastrófico. Por quê? Porque a dívida dos Estados Unidos é historicamente considerada de baixo risco. Agora, se o país der um calote, então o dólar vai enfraquecer, o custo dos empréstimos no mundo todo vai subir, e aí a gente está falando de uma situação realmente catastrófica que nunca aconteceu. Por isso, é tão importante que Biden consiga negociar com o Congresso. Ele deve se encontrar hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Kevin McCarthy, e o que acontece, Elisa, é que os republicanos querem algumas demandas, eles querem que o governo, que a presidência ceda ali em algumas demandas sobre o orçamento, querem cortes no orçamento, discordam sobre a forma como o orçamento do governo deve ser usado, e querem então que Biden ceda algumas demandas dos republicanos para aumentar esse teto de gastos da dívida pública. E Biden, por outro lado, também quer impor ali o seu governo, quer fazer, claro, quer cumprir as suas promessas de governo, e tudo isso tem a ver com o orçamento. Então, é uma situação realmente delicada em que os dois lados ali tentam honrar o que prometeram, tentam honrar o que querem, tentam conseguir o que querem, mas são demandas muito diferentes. Então, por isso que a gente vê, claro, é normal que o Congresso e o presidente tenham essa negociação sobre o teto de dívida aqui de gastos públicos nos Estados Unidos, isso sempre acontece, só que conforme o país vai ficando polarizado, conforme a gente tem essa distância maior entre o que republicanos e democratas querem, cada vez mais fica difícil chegar a um ponto em comum, cada vez mais essas negociações ficam difíceis. Então, a gente viu em 2011, os Estados Unidos chegaram muito perto de dar um calote. O presidente Barack Obama, na época, precisou ali fazer várias concessões, e mesmo assim, a agência de crédito S&P rebaixou a nota dos Estados Unidos, a nota de crédito. Então, dessa vez, parece que a situação está ainda mais difícil, porque a gente realmente está chegando num prazo dia 1º de junho. Os Estados Unidos já atingiram esse teto, na verdade, em janeiro. O Departamento do Tesouro fez algumas manobras ali para evitar que faltasse dinheiro, então deixou de investir em alguns programas até que a situação fosse resolvida, mas agora essa janela para resolver essa questão realmente está chegando ao fim do dia 1º de junho. Então, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, chegou a escrever uma carta pedindo para que haja um acordo, porque ela disse que a gente está falando ali, claro, de uma questão global, uma questão que vai afetar as famílias aqui nos Estados Unidos, também no mundo todo. Então, aí o tamanho da urgência e o tamanho da importância dessa conversa que vai acontecer entre Biden e McCarthy na tarde de hoje, Elisa.